Deixa o like, meu povo. E se inscreve, a gente dá bastante. Tamo junto, mano. Meus casas, iremos ver Gato de Botas contra o Lobo, do JKZ, com a participação do JP. Mano, do céu, os caras fizeram um complô. Mano, pega assim... Quem será que eu gravo essa música, mano? Tem que ser um semelhante a mim. O cara, qual é o outro rapper que usa três letras, mano? Tá aqui, vai ser esse. Simbora, então, mano. Simbora, velho. O pior é que eu quero muito ver esse filme, mano, Gato de Botas 2. Só que... Não quero sair pra ir no cinema. Eu tenho que esperar sair em algum serviço de streaming. Fora que eu tenho que assistir o primeiro também, pra ter um pouco mais de contexto. Só que aí, pra assistir o primeiro, nossa, bate a preguiça. Puta que pariu, mano. Sei lá, mano. Quando sair no streaming, acho que eu só vejo o Gato de Botas 2 e esquiva o primeiro. Não tô com vontade. É foda, mano, é foda. Tá legal. Bora ver. Mas como assim é ligado, tem que se aposentar? Joi, sou eu incrível. Gato de Botas. Deve ser um engano. Uma lenda nunca morre. E principalmente, é ligado a de Botas. Quando tem um bugatito. Caralho, mano. Mas aí... Mano, na boa. Isso aqui, né? Jogar a vida fora é foda, né, mano? Caralho, mas... Na moral, sei que a morte lá é meio que o vilãozinho e tal, querendo matar o nosso querido gato, mas porra, velho. É sacanagem, né, mano? A morte olhando pro gato de botas assim, ele com nove vidas e uma semana só tem uma. Ele... Como? Olha essa porra, velho. Olha essa porra, velho. Claro que eu sei sim, é você que não tá entendendo. Gato, você não me encara. Pegue a espada, 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 pegue a cheira e o medo nossa cara. Corre gatito. Corre gatito. Maravilhoso. Abandonei as botas, escutei rumores, gelentas e lorotas. Mano, o gato de botas também foi burro, mano. Era só ele ter chegado lá na estrela e pedir que a morte morrer. Ah não, esquece, ia dar merda, ia dar merda, ia dar merda. Ia dar merda. Esse cachorro, mano. Muito fofo. Você não pode sorrir, já que esse é o meu destino. Não posso fugir, já que esse é o meu destino. Gato, chegou o seu fim. Me perdi, ei, ei. Na janta mais, fui eu e o seu último pedido. Agora você tá secado. É que tá com o seu amigo, pegue a espada, gato, pegue a espada, gato, pegue a espada. Venha para a duela. Que da hora, velho. Não, apenas uma. Eu não vou fugir. Eu sei que jamais vou poder te derrotar, louvor. Mas eu não vou deixar de lutar por esta vida. Dá leva, querido. Mas pra que que eu fui brincar com minha comida? Eu vim atrás de uma lendacinha arrogante que se achava imortal. Mas você não é mais assim. Viva a sua vida, gato de botas. Você sabe que um dia nós éramos de novo, né? É claro que eu sei de estelar. Seja feliz. Foda. Lobo, personagem, o melhor personagem que tem, mano. O cara só chegou, deu um sustinho, uma lição de moral e deixou o cara ir embora ainda. Porra, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sério. O personagem chega lá no gato de botas e fala, amigão, tu vai morrer, mano. O gato de botas fica todo em choque falando, caralho. E, cara... Oh, verdade. Por que o lobo não foi atrás do gato de botas quando ele tava lá naquela casa cheio de gato? Ele meio que não podia, tá ligado? Ver ele em qualquer lugar, ele só não podia ter matado ele. Ah, foda-se. Mas, enfim, mano. O cara chegou lá, deu um sustaço no gato de botas. Tá ligado? Ele ficou humildas e o lobo só... Não, tipo... Tudo bem, mano. Tudo bem. Aproveita aí a vida, o pai vai embora. Quando você morrer, o pai volta. Caralho, mano. Pega, velho. Pelo amor de Deus, mano. Moldando caráter, tá ligado? Lobo, ó. Gente super finíssima. E eu não sabia que ele juntava as duas armas e fazia, tipo, um bastãozão de bagulho... Não. É isso, né, mano. Vivendo e aprendendo sobre como o lobo é pica, mano. Pra essa música aqui eu dou... Mano, eu não sei porquê, mas 7,5 é o bagulho que apareceu na minha mente. Então vai ser essa. Nem vou pensar muito, não, pra não... Tá ligado? Nem vou pensar muito. Bom, eu, povo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se ajuda pra caramba. Tamo junto. E até a próxima, são frades. Tchau, mano.